E estamos de volta com o nosso programa da comunidade de você que tem do outro lado. Preste atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago, né? Aquela cirurgia que diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço no seu estômago e diminui o espaço para comida. Vem cá comigo. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O baricapse é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira sua fome. Assim fica fácil emagrecer, viu? São esses complexos aqui de fibras que você está vendo, que em contato com a água vira uma espécie de gelatina. Um gel que ocupa espaço no estômago e diminuindo o espaço para comida. São só duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água. E você de forma natural pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit baricapse e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamento que vão ensinar você a comer com equilíbrio. E ligando agora você pode adquirir o baricapse a partir de R$ 49,90 mensais. Para as 20 primeiras pessoas, a Nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit baricapse 0800 580 0282. Faz bem viver bem? Ou se faz bem viver bem? Olha só, vamos lá para Canutama trazer informações de polícia para você. Um homem foi preso, ele é suspeito de abusar sexualmente da filha dele, uma criança de 3 anos de idade. Que covardia, que homem covarde. É destaque que a gente vai trazer para você, são 11 horas e 23 minutos. Quem conta essa história é a May Chapiama. May? Márcia, esse homem de 56 anos foi preso no município de Canutama, que fica a 620 quilômetros distante aqui da capital. Ele foi preso pelo primeiro pelotão da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar. Ele é suspeito de estuprar a própria filha de apenas 3 anos de idade. Eles moravam na comunidade Foz do Tapauá, que fica na zona rural do município de Canutama. Foi depois de uma denúncia anônima que os policiais conseguiram chegar até esse homem, que não teve o nome divulgado para preservar a identidade da criança. A esposa e a mãe dessa menina estão sobre os cuidados do Conselho Tutelar de Canutama. Ele foi encaminhado para a 62ª Delegacia Interativa de Polícia, onde deve ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meisha, Piama. Que doença é essa na cabeça desses doentes, gente? Que loucura. 3 anos, a criança tem 3 anos. A gente não mostra o rosto dele porque a criança não merece ser exposta. Porque identificando o pai, identifica a filha. É um absurdo, um absurdo isso. Como que a gente pode viver com um homem doente desse? E não vai longe, não vai longe. Aqui em Manaus, daqui a pouco a gente vai trazer a história do professor que queria forjar a própria morte. A gente fez um teatro, uma encenação. Vamos trazer daqui a pouquinho para você que ele também molestava as alunas. O suspeito de molestar as alunas. É impressionante isso. Vamos para Parintins? Tadeu de Souza traz para a gente direto do estúdio do Agora. Parintins, destaques da ilha. Tadeu. Oi, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Mais dois jovens acusados de tráfico de droga. Na verdade, eles são aviosos do tráfico. Eles entregam a droga, distribuem a droga na madrugada. E há uma estratégia, Márcia. Eles entregam, por exemplo, 20 trouxinhas para cá, para uma boca de fumo, 30 para outra, 100 para mais uma lá pela Zona Sul. Assim que é feita a distribuição da droga aqui em Parintins. Na tela do Agora. A polícia militar prendeu, na madrugada de hoje, Anderson Andrade da Silva, 23 anos. E a prendeu um menor de 17 anos por tráfico de drogas. Em poder da dupla, foram apreendidas 62 trouxinhas de pasta base de cocaína e 24 trouxinhas de maconha. Eles foram presos na rua Carvalho Leal, na zona oeste da cidade. Uma equipe da Força Tática observou a movimentação da dupla em uma moto. E fez a abordagem e realizou a prisão e a apreensão da droga. Isso porque se divulgou amplamente que a redução, a redução da criminalidade em Parintins tinha atingido 80%. Veja você que ontem nós noticiamos a prisão de um casal, a mesma estratégia, distribuindo drogas. Nesta madrugada já foi presa essa dupla. No final de semana, um aposentado foi morto a machadadas. A coisa só não está pior aqui em Parintins, Márcia. Porque a Polícia Militar, a Força Tática, os guerreiros da Polícia Militar, eles vão para a frente, eles se dedicam. E a Polícia Militar nem quartel tem em Parintins. Também é bom registrar o empenho e a dedicação da equipe do delegado Adilson Kuhl. Vamos mudar de assunto, vamos falar de eleição. Começam os preparativos para o segundo turno da eleição em Parintins, na tela do Agora. A Justiça Eleitoral está ultimando os preparativos para o segundo turno da eleição em Parintins. O chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, deu mais detalhes do trabalho que está sendo realizado. Nós estamos ajustando algumas coisas. Já vamos fazer a carga de urnas no dia 23. É bem mais simples. E os mesários estão convocados para comparecerem no dia das eleições. A gente quer relembrar isso, nossos parceiros. Os presidentes de sessões devem comparecer ao cartório no dia 25 para pegarem a bolsa com o material. Então, este segundo turno, ele promete ser mais rápido, em que pese a complexidade eleitoral. E nós estamos nos preparando para que o eleitor tenha tranquilidade para votar no dia 7, no dia 28 de outubro. Eram esses os nossos destaques aqui da Ilha Tupi da Barana. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Faltam menos de 20 dias para as eleições. Faltam 10 dias, 11 dias para as eleições, para o segundo turno das eleições. A gente está acompanhando aí como é que está essa movimentação das urnas. Muitas urnas, obviamente, como tem o segundo turno, ficam nos municípios, guardadinhas lá pelos fiscais do Tribunal Regional Eleitoral, para que elas sejam novamente instaladas e se tenha um outro pleito. 11, 28. Vamos lá, diretor. A gente vai trazer o quê agora? Você que está do outro lado acompanhando a gente, fica ligado no nosso WhatsApp, 99207-0090. para que a gente possa poder manter esse contato com você todos os dias. Manda sua mensagem, seu recado e faz a sua denúncia, porque a denúncia ajuda a polícia a identificar quais são esses atos, esses criminosos. Quem faz denúncia também de infraestrutura, faz a denúncia para a gente tentar resolver a situação da cidade. Fica ligado com a gente, são 11h28, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente traz mais informações para você. E também traz a opinião sobre a al Comment região. E também traz a muitos segmentos até o próximo ano. E aí E aí E aí